Olá, boa tarde, início de noite. Estamos começando o Radar desta quinta-feira, chegando pra ti pelo sinal digital da TVE e a todo o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que tu também pode curtir o Radar e a programação da TVE pelo celular ou tablet, ou ainda passando no site tve.com.br e assistindo programas já exibidos que estão por lá no YouTube. Já estamos no meio deste mês de maio, mês em que o Radar comemora seus 22 anos, mostrando a diversidade e a produção cultural e musical do Rio Grande do Sul. Nesta semana, começamos a exibir uma série de matérias sobre a produção e o desenvolvimento de jogos eletrônicos aqui em Porto Alegre. Os games são uma nova mídia e que, além de distrair, também serve para difundir cultura e ideias. Hoje tu fica conhecendo mais uma empresa de desenvolvimento de jogos aqui de Porto Alegre. E como sempre, seja através de matérias, clipes, entrevistas ou música ao vivo, nós temos sim a presença da música. E aqui no Radar, quem faz o som de hoje é a banda Os Horácios. Então, bora de som com eles. Não dá trégua pra eu respirar Enche os fulhão a me ligar São três da manhã, ela me acorda Instalou um GPS nas minhas orvas Ela sempre me persegue Em todos os lugares, nos bares de Porto Alegre Ela sempre me persegue Em todos os lugares, nos cantos de Porto Alegre Vivo por aí, mesmo que vêm Vivo por aí, mesmo que vêm Ela é um chiquetinho, eu tô mais cana E tenho que cuspir você agora Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Sempre me persegue Em todos os lugares Nos baris de Porto Alegre Ela Sempre me persegue Todo dia, toda hora Nos cantos de Porto Alegre Fui pro gasômetro tomar um chimarrão Olho para o lado, vejo ela então Oh Deus do céu Que perturbação Engenho como estorto para beber E adivinha só de novo você ali Estouradinha no balcão É impressionante Você escureva minha vida E não há nada que eu possa fazer E não há nada que eu possa fazer Oh yeah E não há nada E não há nada E não há nada não E não há nada E não há nada E não há nada não E não há nada E não há nada E não há nada não E não há nada E não há nada Dos baris de Porto Alegre Nessa semana, a gente já te mostrou uma matéria com os desenvolvedores de um dos primeiros jogos eletrônicos no Brasil a ser contemplado com a Lei de Incentivo à Cultura, a LIC. O Tórem, o game que está sendo produzido pelas War Tales, empresa com sede aqui em Porto Alegre, e será lançado para a Playstation 4. Ontem nós conversamos com um dos diretores da Associação dos Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul que estava aqui no estúdio falando sobre a Dash Games, que é a maior feira de negócios do setor na América Latina e que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Rola até amanhã. Agora tu confere como trabalham os desenvolvedores da Rockhead, outra empresa de desenvolvimento de games que também tem sede aqui em Porto Alegre e trabalha só com uma galera de Porto Alegre. Confere aí. O mercado de desenvolvimento de games é novo no Brasil. A mão de obra para este segmento também está se formando e com profissionais de várias áreas e várias regiões do país, muitos trabalhando à distância. Mas aqui em Porto Alegre existe um estúdio desenvolvedor de jogos que emprega mais de 30 profissionais em local físico, confeccionando jogos, inclusive de arquitetura bem grande e complexa, os famosos AAA, aquele jogo que a gente chama de jogo gringo, mas que na verdade é brasileiro e não deixa nada a desejar. A Kiris é um estúdio de desenvolvimento de jogos que fica aqui em Porto Alegre mesmo, dentro da Tecnopuk. A gente desenvolve essencialmente jogos em 3D que rodam no browser e Facebook, por consequência, e jogos para plataformas como tablets, Android, essencialmente Android e os devices iOS como iPhone e iPad. A Kiris é uma empresa que está aí há sete anos desenvolvendo jogos, trabalhou muito até bem pouco tempo atrás e continua trabalhando para o mercado de propaganda, desenvolvendo produtos específicos que eram mais serviços do que só um produto. A gente trabalha tanto com jogos casuais, mas a gente também desenvolve jogos que são um pouco mais, digamos assim, complexos, que são um pouco mais para um público mais hardcore. A gente tenta pegar um pouco desses dois mercados. A casualidade de um Facebook, ou seja, a casualidade de uma plataforma digital que todo mundo tem acesso, mas o hardcore no sentido de que é um jogo que tem mecânicas mais complexas, mais bem elaboradas. Vamos lá para dentro para ver o que o pessoal está fazendo, desenvolvendo para a gente explicar parte dessas etapas e também mostrar diferentes jogos que vocês desenvolvem. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Vamos incomodar o pessoal um pouquinho. Dentro do espaço localizado no Centro Tecnológico da PUC, nada de brincadeira na hora de desenvolver jogos, tanto no setor de criação, quanto na hora de botar os projetos a tomar em forma. Aqui dentro, na produção, a gente tem aproximadamente 35 pessoas. Na empresa toda, a gente tem por volta de 40 pessoas. Eu não tenho de cabeça esse número aqui, mas a gente, toda essa equipe que tu está vendo, trabalhando aqui, todas essas mesas, são pessoas que trabalham essencialmente no projeto Balistic. O Balistic, ele é essencialmente um game de tiro em primeira pessoa, que é um dos gêneros mais populares que existem entre os jogadores, principalmente jogadores hardcore. E aí, lá no fundo, tem uma outra sala, onde a gente tem 12 pessoas que daí trabalham nesses outros projetos que a gente está desenvolvendo para mobile e para tablets. A maior parte do trabalho de vocês é criar em cima de coisas já pré-existentes, pré-concebidas, de artes, como é o caso do trabalho que vocês estão fazendo agora aqui com o Cartoon Network, trabalhando especificamente com o personagem Ben 10, que é um game que daqui a pouco está sendo acessível pelas plataformas iPad, iPhone, essas coisas. Exatamente. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo para a nova temporada, que já está no ar, da série do Ben 10, para a Cartoon Network. É um projeto que a gente fez em parceria com a Cartoon Network. É uma parceria, digamos, bem estabelecida. A gente já tem mais dois projetos na sequência para serem feitos com eles. de outros desenhos, outros seriados super bacanas também. E nesse novo mercado de trabalho que está se formando, assistir a desenhos animados ou jogar videogame podem muito bem acrescentar alguma experiência no currículo. Faz parte do trabalho assistir o desenho animado, faz parte do trabalho jogar bastante, saber referências, porque muitas vezes a gente pega uma ideia de uma mecânica de um jogo, pega algum efeito de algum outro, mistura tudo para chegar no resultado que a gente acha que vai ficar legal. Existe muito de criação, mas também existe muito dessa criação efeita baseado em cima de referências que a gente conhece. Comecei a jogar ontem o jogo do Ben 10 e basicamente foram duas manhãs e uma tarde inteira jogando. ocorreram vários problemas, mas como eu tinha que jogar ele desde o início até o final para entender todo o processo, se era um jogo que estava jogável, se era divertido, se as crianças iam gostar, então eu tive que ficar muito tempo em cima dele. Eu demorei mais tempo do que provavelmente vai ser necessário. Eu vou ter que jogar ele novamente desde o começo, quando corrigirem alguns problemas, mas sim, basicamente estou jogando há dois dias. e não mudou. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não espere mais que passe um outro dia Dá logo pra mim e celebramos a nostalgia Não espere mais que passe um outro dia Dá logo pra mim e celebramos a nostalgia Velhos como eu, se olham no espelho Tem medo de bruxo, perdem o cabelo E ela não entende, não, que o tempo está passando Não espere mais que passe um outro dia Dá logo pra mim e celebramos a nostalgia Não espere mais que passe um outro dia Dá logo pra mim e celebramos a nostalgia E celebramos a nostalgia E o velho te sabia Radar Pra te mostrar agora o que é se doem maravilhoso Radar